Música Começando o Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Uma ótima notícia! Aplicativo de celular mostra quando o ônibus chega ao ponto. Os passageiros do transporte público de Teresópolis poderão planejar seus trajetos diários por meio do uso de um aplicativo no celular, que é totalmente gratuito. O Moveit, aplicativo de mobilidade urbana mais usado no mundo, está disponível para os teresopolitanos e turistas. O aplicativo permite que os passageiros possam saber o tempo estimado de chegada de cada ônibus em determinado ponto de parada. Curso reúne profissionais de educação física no Pedrão. 20 profissionais de Teresópolis e região participaram do curso de atualização em suporte básico de vida realizado pelo Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região, CREF 1. O curso aconteceu no Ginásio Pedro Jaara, na Várzea. Procedimentos técnicos para prestar atendimento de primeiros socorros a vítimas de acidentes, desde ferimentos leves até casos mais graves, como paradas cardiorrespiratórias, foram orientados pelo professor Fábio Azevedo. E atenção! A Prefeitura recolhe embalagens de agrotóxico em Teresópolis. A Secretaria Municipal de Agricultura de Teresópolis realiza, nesta semana, o recolhimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos. A campanha, em parceria com a EMATER Rio, conta com o apoio do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, da Associação dos Revendedores de Agrotóxicos da região serrana fluminense e da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. O objetivo da campanha é dar destinação correta ao material recolhido. A ação prossegue até o dia 31 de agosto, em diversas localidades do 2º e do 3º distritos. Cresce o número de estudantes de medicina estrangeiros na cidade. O Hospital das Clínicas de Teresópolis vem recebendo, ano a ano, cada vez mais estrangeiros interessados em estagiar na unidade. Em 2017, foram 10 estudantes de medicina de diferentes nacionalidades. Esse ano, já passaram pelo Hospital 17 intercambistas. Os intercâmbios são vinculados à Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina e representados pela Coordenação de Estágios de Vivências, formada por alunos do Unifeso. Informe 13, oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show, você pode parcelar suas compras no boleto bancário pelo ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto